Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Então, Tropa, olha só, mais um videozinho insano hoje, né? Bem, lembrando que se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha o vídeo com seus amigos, tamo junto a nós. Então, galera, olha só, vou deixar a bazuca aqui, eu já matei o platinose aqui, o dono da base, peguei a arma dele. Vou pegar essa aqui que tá mais estragada, mas tá acabando já estragando, né, Tropa? Daí, se o caso eu morrer, eu perco a arma aqui, já tá quebrando, né? Não perco uma arma nova. Tô com duas armas aqui, galera, porque essa Sniper, ela tá com mira 4x, tá? E a minha M762, que é essa que eu tô na mão agora, ela tá com a mira 4x, tá? No caso, a mira 2x, né, Tropa? Que é a Red Dot, né, no caso. Ó, deu bobeira aqui, deixa a porta de ferro. Só quatro MP já era. Platin! Abando! Opa, rastreador. Boa, Platinose, que é isso aí. E foi bugado lá na porta, né? Aqui, galera, pra quem não sabe, pra bugar o rastreador dentro da base, dentro da porta, você abre a porta e coloca o rastreador dentro da porta, tá, Tropa? E aí a porta fecha, e pra você quebrar o rastreador, primeiro você tem que quebrar a porta, pra depois quebrar o rastreador, tá? Nossa, achei que eu não ia explodir nunca essa bomba. Ó, um rastreadorzinho de 12 é muito esperto. Só colocou perto da porta, Tropa, tem que deixar pro lado de fora aqui, né? Mas mesmo assim, ó, mesmo pro lado de dentro ali, ó, mesmo no lugar errado, esse rastreadorzinho de 12, ele atrapalha, galera, como vocês podem ver, ó. Eu vou ter que quebrar ele aqui, galera, e eu nem precisaria ter quebrado. Eu nem precisaria quebrar esse rastreador, mas como ele atrapalha muito, então eu tenho que quebrar, galera, querendo ou não. Hoje não vai explodir, não, é? Aí eu vou colocar logo direto na parede, eu acho que vai dar dano nele. Ah, deu dano, falei, ó, explodiu. Aí, como eu falei, né, Tropa, ele colocou, colocou, ele colocou no lugar errado. Oi, bem, Platinho, a mano. Achei, ela bugou, não deu, eu não consegui colocar, Tropa. Bom, mas deu dano na porta, de qualquer jeito, né? Beleza, a porta agora, a parede agora já vai explodir. Não, ainda faltou bomba. Olha aí, Platinho, tem que ter liberado, não, chuva de 92, Platinho, respeito, ó. Mas faltou só a bomba, olha agora. Beleza, explodiu. Ó, mais 13 TNT ali agora. Faltou 7, né? Falta 7 bomba, olha. Quer dizer, 7 TNT. Acho que vou ter que ir lá buscar a Bazuca, Tropa. Vou usar a Bazuca, eu vou lá buscar a Bazuca. Nossa, não explode não, é? Ah, faltou 1 ainda, né? Faltou 2, eu acho. Não, faltava 1 só, explodir, beleza. Bom, galera, eu vou lá buscar a Bazuca, Tropa, pra eu quebrar aquele rastrador, tá? Porque se eu não quebrar, galera, ele vai acabar movendo perto de mim. E aí eu não vou conseguir mais hidear a base dele, Tropa. Se ele me matar aqui, já era. Apesar que meu luz tá travado, né, Tropa? Mas eu não tenho roupa, né? Eu tenho só mais uma arma reserva, que foi a que eu peguei dele, né, Tropa? Mas eu não peguei a roupa. Vamos meter a roquetada aqui, Platinho! Ó, mais uma, acho que já quebra. Beleza? Ó, acho que tem a arma dele ali, né? Eu acho que ele tava armado, né? Ó, muito esperto. Isso que, galera, você tem que fazer, ó. Você coloca uma parede, uma parede, é, fundação baixa, atrás da base. E depois você coloca... Nossa, coloquei a bomba no lugar errado, é. Colocar, pegar as duas, né? Você coloca a fundação baixa, galera, pro lado de fora da sua base. E pro lado de dentro você coloca a fundação alta, tá? E aí você acaba fazendo uma base bunker, tá, Tropa? E aí ela fica uma base bunker escondida, tá? No caso aqui, ele fez errado ainda. Ele colocou a fundação alta pro lado de fora. Então eu já sei que é uma base bunker. Bom, ou pode não ser também, né, Tropa? Beleza, mais duas, quatro ali já era. Acho que isso vai faltar uma bomba óleo só, né? Lembrando vocês aí, galera, só tem mais dois vídeos aqui. Opa, aí vem, tem que ter liberado uma chuva de... 92, Platinum, respeito alto, bem. Lembrando vocês, galera, só tem mais dois vídeos dessa... Desse servidor, tá, galera? Que é mais um de Hyde e o outro já é da medalha, tá bom? Vou pegar o luxo dele aqui, ó. Acho que tem uma arma. Ah, SMG. Ixi, nossa, o Platinum tá sem arma na base. Galera, a dica... Ó, falta mais uma bomba óleo só. Beleza. Caramba! O Platinum já tá apavorado aqui, ó. Já estamos no loot já, Tropa. Credo, achei que tinha mais parede ainda. Faltou duas, né? Faltou duas C4. Acho que se eu hidear a porta aqui, galera, como a porta fica, eu acho que fica mais barato eu hidear a porta. Ixi, ele mesmo quebrou. Que isso, Platinum? Tem que ter que liberar, liberar, liberar... Ah, China, respeito alto, bem. Morreu com a bosta. Ah, o gabinete ali, Tropa. Entregou a base. Abriu a porta e entregou a base. Ó lá, ó. Já era. Poxa vida. Bom, agora de qualquer jeito nós já sabemos onde tá o gabinete, então já tem mais o que fazer, né, Tropa. Não precisou nem hidear a parede, galera. Ele mesmo hideou a parede. Ele mesmo quebrou a parede, né? Nem precisamos de hidear. E ele abriu a porta também e acabou entregando onde tá o gabinete, né, Tropa. Demora pra explodir essa bomba? Beleza, já era bom. A base é nossa. Nossa, já coloquei o gabinete. Deu uma bugadinha, mas deu pra colocar ainda, né, Tropa. Vamos começar a quebrar a porta aqui agora, galera, pra quebrar a cama dele, né, senão ele acaba dando counter-hide na base dele aqui. Ó, o ratador já tá matando ele mesmo. Pra trancar logo todas as entradas aqui, né, pra gente não tomar também o counter-hide, né, Tropa. Eu acho que não tem mais ninguém no servidor, Tropa. Ninguém, ninguém mesmo. Tem só mais um platinose, que eu acho que é o Wesley, né, o nome dele, que eu não consegui hidear ele ainda. Beleza. Trancar aqui fica mais fácil, né? Ó, aqui também a base é muito vulgar, Tropa. Bem, vamos lá. Vamos procurar a cama dele agora, né. Vamos quebrar todas essas portas aqui, né. Ó, ele tá andando por aqui, galera. Ele ainda tem cama aqui, ó. Só não sei aonde. Vamos procurar, né, Tropa. Vamos achar. Olha, ele tá aqui do lado. Oi, gente, ele tem que liberar a libera na parte, hein, respeito alto também. Ó, aqui a cama. Sabia que tinha cama aqui ainda. Beleza, vou quebrar essas portas aqui agora. Vamos procurar a cama. Eu acho que base esquisita. Não tem mais cama, não? Tinha mais uma porta ali. Ah, aqui tem mais porta aqui, ó. Ele tem cama ainda, galera. Eu quero saber das camas dele. Olha, ele tá morrendo por rastreador. Mas não tem mais cama aqui. Eu já quebrei tudo. Platina? Cadê sua caminha, bem? Esconder esse cabrinho aqui, galera. Pra ele não deixar ele raidar, né. A vida tem bomba travada. Começar a pegar o loot aqui, então, né. Olha o Platina aqui. Platina, respeito alto também. Não adianta, Platina. Só a base é minha, bem. Ó, agora eu acho que ele não tem mais cama, não. Troca. Eu achei mais porta aqui. Nem tinha visto essas portas aqui, ó. Aqui, ó. Sabia, Platina, ó. Safado. Pronto. Agora ele não tem mais onde nascer, né. É, nem nasceu aqui, ó. Como não tinha mais cama. O que que tem de loot aqui? Roupa de osso, meu Deus do céu. Ah, eu acho que é ruchador, galera. Acho que nem loot não tem, ó. Eu quero saber só do loot de raid, né. Se tiver loot de raid, beleza. Muito machado de pedra. Eu acho que ele travou madeira e pedra, né. Com a 182 de steel. Este steel aqui eu acho que não preciso nem pegar, galera. Ferro também não preciso. Essas armas que tem. Eu vou jogar tudo fora. Deixar sumir tudo. Faltando 23 horas, menos de um dia, galera. Pro servidor acabar, tá. Não tem mais ninguém no servidor, galera. Praticamente ninguém, ninguém mesmo. Se não me engano, tem duas bases no servidor só. Ó, bazuca. Opa, loot de raid, beleza. 5, 10, 15... 15 cards de sufuro. A corda eu vou pegar pra fabricar TNT, né. E aqui, o que mais tem aqui, ó. Roupa de ferro, também não quero. O que tem aqui, cartão. Acho que é lixo, né. É um negocinho de colocar na parede. Já tem três desses aqui lá na base, tropa. Mas como é uma base pirâmide, galera, ele não compensa muito, não, né. A próxima base, agora, galera, eu vou fazer pirâmide também. Só que eu vou fazer parede dupla, né. Eu nunca tinha visto, galera, parede dupla pirâmide, né. Eu nunca tinha pensado nisso, na verdade. É o raidão a base esse dia, galera, como vocês viram no vídeo aí. Aí eu tive essa ideia, galera, vou fazer esse modelo de base. Eu vou melhorar um pouquinho, né, tropa. Vou fazer um pouquinho melhorada, né, a base. Aí, no caso, vai ser uma base pirâmide modificada, é, parede dupla, né. E toda blindada, óbvio, né, tropa. E com o loot escondido também, né, Ben. Então, vai ser impossível pra gente, nós, que aí, achar o loot, né. Pode até achar, porém, não vai ter loot o suficiente pra raidar, né. Beleza, só eu ir pra isso aqui tudo agora, né. Eu vou ir pra só o meio mesmo, vou deixar o loot sumir. Ou então eu ir pro tudo isso aqui, eu vou ficar esperando o loot sumir, né, tropa. Vou ficar aqui dentro do carro até o loot sumir. Beleza. Coitado, Platinobis, deve ver a base deles caindo desse jeito, deve ficar com tanta raiva, né, Ben. Tantos dias farmando pra poder upar a base, aí o Alfa vem aqui e destrói a base em questão de segundos, né, Ben. Platinho, tá com raivinha, Platinobis. Cara, e lembrando também, se eu perguntasse pra você agora, Platinobis, cadê a sua base, Ben, o que você responderia para o Alfa? Opa, tem forja ali ainda? Vamos lá, vamos ver o que tem lá. Oxi, nossa, que bug é esse? Nossa, forja vazia, vazia, vazia também. Só madeira aqui, meu Deus do céu. Vou colocar a fundação, não, vou colocar a fundação não, só ir pra esse filho e vou ficar aqui esperando. Vou ficar aqui esperando agora, galera, são 10 ou é 15 minutos, né, até sumir o loot. Só ver se não tem mais nada aqui de loot de raid. Vou ficar aqui esperando 15 minutos, galera, até o loot sumir. Tá bom? Então é isso, tropa, amanhã tem mais vídeo, tá bom? Lembrando, se você não for inscrito no canal, se inscreve, tamo junto a nós, valeu e tchau, obrigado. Fui, Platinho, respeito ao Alfa, Ben. Tchau, tchau, tchau. Tchau.